Olá meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, Youtube e Instagram Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência Obrigado a Deus por tudo em primeiro lugar E atenção, informação de assalto agora há pouco em nossa região A informação que nos chega é que dois cidadãos residentes na cidade de Santa Quitéria Foram vítimas agora há pouco De um assalto, um assalto a mão armada Na zona rural de Santa Quitéria, próximo a Varjota Mais precisamente no Pau Branco Os cidadãos estariam em um carro Os cidadãos estariam em um carro Saindo do Pau Branco Zona rural de Santa Quitéria Provavelmente em direção à cidade, à sede do município de Santa Quitéria Provavelmente de volta para a sua residência Quando esses cidadãos que estavam no carro foram abordados por um homem desconhecido Apenas um Que estaria armado com uma arma tipo calibre 12 Tipo a espingarda calibre 12 O suspeito desconhecido já foi logo tipo batendo Tipo batendo a arma contra o carro, né E aí, segundo informações As vítimas foram obrigadas a parar o carro E nesse momento foram assaltados Levaram das vítimas Segundo informações, dois aparelhos celulares E dinheiro Em seguida O acusado se evadiu Tomando o rumo ignorado A polícia militar de Santa Quitéria Foi acionada E A polícia militar de Varjota Também foi acionada E o certo é que Como se É mais perto de Varjota A polícia militar de Varjota Segundo as informações Foi que Foi até lá É O local da ocorrência Para tentar diligenciar E Localizar O suspeito O O acusado A gente não tem ainda uma informação Já tomamos conhecimento que a polícia Já chegou ao local Mas não se tem informação Se a polícia conseguiu Alguma informação mais detalhada Mais detalhes Se houver novidade importante sobre esse caso A gente deve voltar mais tarde com novas informações Temos O apoio cultural De lojas Hiper Eletro e Lá Em Varjota Guaraceaba E Croatá Paulino K Melhor concessionária da região Em Varjota Mercantil Sextão do Lar O Leopoldo E Heriotaba Com excelentes produtos Ótimo atendimento Cleone Ximenes Empreendimentos Em Varjota Movelaria Marmuraria E vidraçaria Lira Perfumes e cosméticos Da Rino Você entra em contato Através do nosso Whatsapp 993-7995-37 Prefixo 88 Siga nossas redes sociais Roberto Lira Ceará No Facebook No Youtube E no Instagram Sendo o seguidor Toda vez que a gente Entra Entra ao vivo Você recebe um toque Uma notificação No seu celular Peço também que você Assista nossos vídeos Informe também Que vocês podem assistir Nossos vídeos Na sua televisão Pelo canal Roberto Lira No Youtube E você que tem TV Com a internet Forte abraço a todos Que Deus abençoe E proteja você E sua família Até nossa próxima live Com novas informações Com ajuda Permissão E proteção De Deus Forte abraço Meus amigos